Ou no 7? Eu sabia que você escolheu o 7. Eita. Peraí. Quer que eu fale enquanto você pensa? Vai. Vira de espera. Não, peraí. Não tem nem como. Não, o VIP não, peraí. Que decepção. Mas por quê? De verdade eu não sei. Eu vou falar. Vou falar. Eu vou falar, você complementa tudo, que você vai ter um discurso. É uma decepção muito grande. Vou falar já da minha expectativa com quem era artista, músico, cantor, sofredor. Que a gente ia fazer um grupo, né? A gente ia ser, pra mim, a gente ia ser todo mundo irmão, né? E aí o que aconteceu? Quero só deixar isso bem claro, gente. Porque eu jamais faria uma maldade dessa. Porque eu realmente entrei muito naíve, muito inocente. Na primeira ação, eu tinha ouvido eles falarem. Não, a gente prefere ficar na sala do que ficar na barraca. Numa hipótese. Numa hipótese, né? Que tem aquela coisa da distribuição de quartos e tudo mais. E por eles serem jovens, pessoas, pessoal do rock, pessoal descolado. Eu imaginei, puxa vida, né, cara? Se tiver uma situação dessa, eles são pessoas que não vão estar ligando pra isso. E caiu justamente pra mim ter que escolher quem ia ficar na sala. E eu falei, ó, eu vou escolher o Pelanza e a... A Anny. A Anny. Porque eu acho que eles são pessoas jovens, pessoas bem resolvidas, e isso pra ele não vai ser problema. Só que eles pegaram isso como uma ofensa muito grande. E ali, logo no primeiro programa, a gente... Eu virei um... Uma pessoa não quista. A gente virou os piores seres humanos da Terra. E ele passou o programa inteiro xingando a gente, falando coisas horríveis. Por causa disso. Eu jamais farei uma coisa ruim pra ele. Pelo contrário, né? A gente era amigo de gravadora, né? Não é... Na minha intenção, não foi essa. E ele fez isso transformar numa bola de neve. Pra ele, isso é ofensivo. Mas, Léo, eu conversei com ele por três vezes. Um cara super inteligente. Falamos sobre tudo. Falei, olha, deixa eu te explicar uma situação. Tem coisa que a gente tem que tomar decisão. É jogo. No dia de amanhã, se você tomar a decisão que nós tomamos, tá tudo certo, cara. Ninguém foi expulso. A gente tá no mesmo caso, cara. Pra mim, você não me colocando o portão pra fora, eu durmo até na piscina. Lá fora, tá tudo certo. É jogo. Aí, perdoava, mas depois não perdoava. Perdoava, mas não perdoava. Nossa, foi uma perseguição ruim. Até que, é um cara que começou a perseguir a gente, mas com maldade. Ele olhava com ódio. Exato. Tanto é que aquela prova da cabine lá, que ele quis dar uma de bonzão, que ele mentiu, que não tava ouvindo a galiceia, que o teste era esse. Não, era uma prova que você entrava, tipo aquele foguete do Silvio Santos, que você não escuta nada. E era eu contra a mulher dele. E eu contra ele. E ela contra... Era já de propósito. E a Adriane vinha com as perguntas, e você... Já era pegadinha. Eu apertava, mas era a outra que respondia. Porque não era pra eu ganhar. O homem, né? Eles condicionavam pra você perder o homem. Era um teste de verdade. E aí tem um momento que a Adriane fala assim, escuta, pessoal, só um minuto, vamos parar a prova? E a gente com o fone. Olha, eu tô com falha aqui, tá uma porcaria hoje, o som, tudo combinado. E só deixa eu conferir aqui com vocês. Ela olhava na fecha. Então, e eu precisava acertar mais três perguntas. Aí ela falava assim, então as próximas três é tudo alternativa a ser, né? É isso. Aí, eu, na primeira, já fiz assim, ó, tô ouvindo. Tô ouvindo o resultado. O que foi, Albert? Falei, não, eu tô ouvindo aqui que as próximas três perguntas é a alternativa a ser. Nossa, foi sincerão. Aí ela falou, sai da cabine. Veio, eu falei, pô, desculpa, mas eu não tava, primeiro que o botão eu não conseguia apertar e segundo que eu ouvi. Ela falou, Albert, era sobre isso, só pra saber se você era honesto. A prova você ganhou. E ele não ganhou. Ele foi e era um pergunta Ele ouviu o resultado corretto. E ele, C, e vibrou no final. C, ele e mais um outro lá. Entendeu? Foram os dois só. E vibrou, ganhei. E a mulher dele fala, levanta, sai daí. Ela ficou brava. Seu cara de pau, seu moleque, você mentiu. Então assim, era a índole de cada um. Então é sobre isso, entendeu? Nossa, difícil demais.